Vamos subtrair 286 a 913. Mas antes, vamos fazê-lo de uma forma ligeiramente diferente. Peguei em cada um destes números e expandi-o. O 9 na casa das centenas representa 900, o 1 na casa das dezenas representa 10 e o 3 na casa das unidades representa 3. Assim como 286 é o mesmo que 200 mais 80 mais 6. Vamos tentar subtrair casa a casa. Se começarmos na casa das unidades, temos logo um problema. 3 é menor do que 6. Como subtraímos um número maior a um número menor? Também temos um problema na casa das dezenas. 80 é menor do que 10. O que fazemos? Desculpem, 80 é maior do que 10. Como subtraímos um número maior a um número menor? Talvez já tenham adivinhado. A solução está em reagrupar. Também podemos dizer pedir emprestado. Vamos tirar um valor de uma casa e passá-lo para a outra. Comecemos por este caso. Temos este 3 e vamos precisar de ir buscar algum valor a uma das outras casas. Podemos tirar 10 da casa das dezenas. Neste caso, isto fica 0. Se passarmos este 10 para a casa das unidades, 10 mais 3 é 13. É 13. Reparem, não alterei o valor. 900 mais 0 mais 13 continua a ser 913. Desta forma, já resolvemos o problema da casa das unidades. Já podemos subtrair 6 a 13. Porém, agravou-se ainda mais o problema na casa das dezenas. Agora temos de subtrair 80 a 0. O que fazemos? Felizmente, podemos recorrer à casa das centenas. Podemos tirar 100 a 900 e ficamos com 800 e cedê-lo à casa das dezenas. Se fizermos isso, aqui passamos a ter 100. Isto passa a 100. Reparem, isto continua a ser 913. 800 mais 100 mais 13 continua a ser 913. De que nos serve isto? Agora, em todas as colunas, estamos a subtrair um número menor a um número maior. Podem pensar, esperem lá, mas não temos aqui um sinal de adição? Sim, mas temos aqui o de subtração. Vamos subtrair. 6 a 13, 80 a 100, 200 a 800. Então, vamos a isso. 13 menos 6 é 7. 100 menos 80 é 20. 800 menos 200 é 600. Ficamos com 600 mais 20 mais 7. Ou seja, 627. Agora, vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas sem expandir os números. Então, 6 é maior do que 3. O que fazemos? Podemos reagrupar a partir da casa das dezenas. Podemos tirar 10 daqui e ficamos com 0 dezenas e ceder essa dezena à casa das unidades. Se adicionarmos 10 a 3, passaremos a ter 13. Passaremos a ter 13. Mas agora temos um problema na casa das dezenas. Como subtraímos 8 a 0? Podemos tirar uma centena da casa das centenas. 900 passa a 800 e ceder-la à casa das dezenas. Damos 100 à casa das dezenas. Desta forma, 100 mais 0 dezenas é 100. 100 é o mesmo que 10 dezenas. É a mesma coisa que 10 dezenas. E agora já podemos subtrair. 13 menos 6 é 7. 10 menos 8 é 2. Lembrem-se, na verdade, isto é 10 dezenas menos 8 dezenas, que dá 2 dezenas. 10 dezenas menos 8 dezenas dá 2 dezenas. 100 menos 80 dá 20. Por fim, temos 800 menos 200, que dá 600. 627.